Votaram sim, 69 senhores e senhoras senadoras, votaram não zero, uma abstenção, o presidente não vota, aprovada a proposta nos termos do parecer do relator, parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final da matéria, será publicada na forma regimental, em discussão a redação final, encerrada a discussão, em votação, aprovada a redação final, a matéria vai ser encaminhada à Câmara dos Deputados.